Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruck para mais um vídeo aqui. E se você é escaneiro, já deixa um like e acompanha a vinheta, que esse caminhão vale a pena ver até o final desse vídeo. Está aqui meus amigos, R500, ano 2021, 6x4, um caminhão de respeito, vou dar aquela passadinha rápida para mostrar para vocês. Mas a primeira coisa, e muito importante, que a gente sempre fala por aqui, o Vendatruck só faz parceria com lojas confiáveis. Então pode entrar em contato com o Eduardo, o contato está na tela. Fala que veio aqui no Vendatruck, que aqui estamos até, inclusive, na parte de seminovos de uma concessionária. Pode confiar, pode vir de longe, buscar o seu seminovo por aqui. Esse é um 6x4, estamos fazendo um vídeo aqui em alta resolução, para que você possa entender de longe aí a qualidade do caminhão. E possa até, inclusive, entrar em contato com o vendedor com mais propriedade, já entendendo um pouquinho mais o caminhão. Fica até melhor para negociar. Já com os defletores de ar. Um pouquinho mais de pneu. Quem gosta do Scania, já deixa um like aí. Scania é um caminhão muito confortável, muito econômico. E quem gosta é apaixonado, né? Olha só. Estou mostrando para vocês, é um caminhão 2021, mas é um caminhão bem novo, tá? Partida de banco, tudo em ordem. Cama. Esse caminhão tem retarder, tá? Com retarder, que é um diferencial. Ele está com 220 mil quilômetros, tá? Partida de volante em ordem. Os botões. Ali. Vidro original Scania. Lá também. Tá aí. Mais uma opção. Na Caio Bá Seminovas. Empresa do grupo DAF Caio Bá Trucks. Pode confiar, pode vir de longe. Porque a parte do Seminovas não é condicionada, então... Não tem erro. Beleza? Espero que tenham gostado. Já se inscreve no canal. Deixe aquele like. Acompanhe sempre o nosso conteúdo. E não esquece o nosso site. VendaTruck.com.br Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.